E aí pessoal, novamente aqui estou eu né, depois de uns anos aí, depois o pessoal tá insistindo sobre a instalação do tal no celular Hoje eu vou ensinar como fazer passo a passo E por motivo de barulhos que o pessoal faz aqui em casa, eu vou ter que fazer o vídeo em silêncio mesmo Tipo, só deixando como é que se faz É isso, é, vamos pro tutorial Tchau 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 Tchau